Música Na manhã desta segunda-feira, a coligação Produzir para Empregar reuniu a imprensa para fazer a avaliação da votação no segundo turno. Bucalon reclamou da falta de recursos para tocar a campanha. Representantes dos partidos que compõem a Frente Produzir para Empregar se reuniram para avaliar a votação desse domínio. O candidato derrotado, Tião Bucalon, agradeceu os mais de 87 mil votos que recebeu, deixando bastante disputada a eleição com Marcos Alexandre, da Frente Popular. Bucalon reclamou da falta de recursos para montar uma estrutura maior nos locais de votação. Em algumas sessões, faltaram fiscais do PSDB. Segundo Bucalon, a vitória do PT aconteceu pelo fato de o governo e a prefeitura usarem a estrutura econômica para se impor sobre o eleitor, principalmente o mais carente. Veja quantas pessoas eles levaram, quantos líderes eles levaram daqui para lá. Mas levaram com promessa, levaram com dinheiro. Mas fazer o que? Nós não tínhamos nada a oferecer a não ser a esperança de que nós ganharíamos as eleições e faríamos um trabalho diferente. Essa é a diferença. Quanto a seu futuro político, Bucalon disse que ainda não sabe qual o próximo passo. Não quer falar sobre a eleição para o governo. O assunto ainda passa por outras discussões. Uma delas é com o deputado federal Márcio Vittar, presidente do PSDB. Ele disse que não vai impor seu nome, mas ele já está lançado. A oposição como um todo precisa continuar conversando muito. Eu tenho certeza absoluta que agora foi mais um aprendizado para a oposição. E vamos continuar lutando. Eu sou um homem de partido, eu sou um homem de grupo. E eu tenho certeza que sou oposição de verdade e vou continuar sendo. Então, o que for definido dentro do grupo para que eu possa fazer, eu farei, sem problema nenhum. Eu digo claramente, e não é segredo para ninguém, o que eu desejo na política é governar. O meu fim na política não é o parlamento. E isso não é segredo para ninguém. Agora, eu não vou pisar no pescoço de ninguém para chegar a ser candidato a governador e nem vou impor meu nome. Já tenho idade suficiente para saber que isso se constrói. Sobre a derrota, o deputado federal disse que faltou união à oposição, desde o início da campanha. O PMDB lançou candidatura própria, incentivada pelo senador Sérgio Petecão, que não concordou com o colega. Eu respeito qualquer tipo de avaliação. Eu sou um defensor de mais de uma candidatura. Você viu que nós tivemos aí surpresa na seleção. Nós tivemos o Leôncio, um rapaz que despertou. Se ele não tivesse lançado a candidatura dele, ele não estaria aparecido. Eu tinha um compromisso com o PMDB, o PMDB lançou uma candidatura, honrei meu compromisso. E no segundo turno, nos unimos todos.